Inacreditável pessoal, veja a situação precária que se encontra o pé desse rapaz, tá cheio de bicho, olha aí a situação pessoal, o pé dele virou totalmente uma casa de bicho de pé, inacreditável, acompanha só aí a situação que se encontra o pé desse rapaz, olha aí a quantidade de bicho que tá saindo, tem tanto do bicho que não tem nem onde botar mais pessoal, inacreditável, olha isso aí ó, a situação é inacreditável pessoal, o pé dele virou, parece uma casa de marimbondo, cheio de bicho, os bichos de pé fizeram moradia no pé do coitado. Vai acompanhando aí, o cara tá até cabreiro de fazer a remoção, olha isso aí pessoal, o pé dele tem tanto bicho que nem um cachorro fica assim pessoal, acompanha aí, olha a quantidade aí ó, tá saindo só o mingau pessoal, quantidade de bicho que ele pegou porque ele andava descalço na fazenda, aí os bichos de pé aproveitaram, olha isso aí pessoal, o cara tá usando até luva aí ó, pra não pegar esses bichos velhos dele aí ó, inacreditável pessoal, como é que a pessoa deixa pegar né, chegar nessa situação aí ó, esse é um dos maiores bichos de pé que vocês vão ver hoje pessoal, e veja a situação precária que se encontra o pé desse rapaz pessoal, coitado, olha a quantidade de bicho de pé que vai sair nesse momento pessoal, o pé do rapaz está cheio de bicho, inacreditável, vai vendo isso aí pessoal, como tá ficando o pé desse rapaz pessoal, tem milhares de bichos saindo nesse momento, inacreditável, acompanha só aí a remoção desses bichos de pé, é muito pessoal, o pé dele tá repleto, ele não conseguia mais nem pisar pessoal, vai vendo aí ó, a quantidade de bicho, o cara tá usando até um papel pra fazer a remoção aí ó, vai vendo pessoal, inacreditável, como que a pessoa deixa o pé chegar a esse ponto né, e esses bichos de pé nada mais é do que as pulgas que tem nos cachorros, nos animais domésticos pessoal, olha isso aí ó, o cara tá tirando ó, e são muitos, ele tira um e sai três no mesmo canto ó, isso aí são os bichos de pé, se não fizer a remoção, eles causam isso aí ó, causam as infestações desses bichos aí ó, inacreditável, como é que pode né pessoal, o bicho de pé fazer isso, um bicho tão pequenininho fazer tudo isso aí, olha como tá ficando, esse é um dos maiores bichos de pé que vocês vão ver hoje pessoal, e veja a situação precária que se encontra o pé desse rapaz pessoal, tá cheio de bicho de pé gigante pessoal, olha a situação aí ó, olha a quantidade de bicho que tá saindo nesse momento do pé desse coitado, acompanha só aí ó, o pé dele tá cheio de bicho pessoal, olha isso aí ó, o pé do coitado aí ó, pegou tanto do bicho de pé, que tá saindo por tudo que é canto pessoal, olha como o pé dele tá ficando aí, o cara tá fazendo a remoção desse bicho, e veja que são muitos pessoal, inacreditável, como que a pessoa deixa o pé chegar a esse ponto né ó, tá saindo esse cremezinho aí pessoal, isso aí são filhotes, essa gosma que tá saindo nesse momento, são os ovos de bicho de pé pessoal, inacreditável, como é que pode né, uma pessoa deixar o pé chegar a esse ponto pessoal, olha isso aí, o bicho de pé era tanto, que chegou nessa situação aí ó, olha isso aí pessoal, agora imagine a coceira que ele não sentia né, e esses bichos de pé aí, são aqueles bichos que tem no cachorro né, nos animais domésticos, por isso que tá nessa situação aí pessoal, inacreditável, como é que pode né.